E aí galera, que eu estive trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez trazendo Warface E bom galera, hoje eu trago o vídeo Da Utas Utis 15 Essa 12 canhão né E seguinte pessoal, vamos fazer Um negócio aqui, um trato tá Deixa eu dar pronta aqui na sala Vamos fazer um trato aqui Eu vou estar publicando no meu facebook Divulgando esse vídeo, vocês vão lá No meu facebook que está aí na descrição E compartilhem a publicação Desse vídeo, beleza? Porque, quem compartilhar Eu vou estar mandando salve e também vai estar ajudando O canal a chegar a 6k né Porque aí vai estar divulgando também Então beleza, é só entrar no meu facebook que está na descrição E compartilhar a publicação Desse vídeo aqui Beleza? Então beleza, vamos que vamos Hangar 2.0 Com esse canhão aqui, cara Foda que eu sou ruim de médico né, espero que eu não Me envergonhe nesse vídeo Mas vamos lá, comenta aí se ficou boa Também a webcam Se está melhor vídeo de Warface com webcam Ou sem webcam Se você acha que está feia a minha cara aí no canto do seu vídeo É só comentar também Bora lá dar aquela carregada Vamos ver o nosso time Estamos com o Rosenberg no time né E os caras estão com o Vanderlei Goleiro do Santos Elimine a equipe inimiga Ok galera, já entramos aqui na partida Estamos com esse canhãozão Olha que belezura Cara, que 12 linda O cara está pedindo pé aqui Eu vou dar pé para ele O Sniper vai dar Beleza, já deu pé para o amiguinho Vamos que vamos Tentar não vesgar Eu sou muito ruim De 12 Vocês não estão ligados Apesar que vocês estão né Que eu gravei esses dias uns videozinhos de 12 Já papei o kill do moleque Meu Deus Que 12 forte Tem um maluco aqui ó Já levamos também Tem outro lá no fundo De Bray De Brelchon Do Thiago Elson Está ligado né Matar de longe Beleza Caraca Caraca velho O que aconteceu em mim 7 barra 1 Se eu fizesse isso Em seguida Eu tinha feito um combo Tá ligado Caraca Me inspirei mano Me inspirei no eBay Tem um fuzileiro aqui Eu estou com medo de ruxar Tomei no rabo Onde o cara fica de 12 Pelo amor de Deus Tava vergonha mano Tem que ser 12 ruxador Tem que ser o malandrão Tem que comandar a partida Olha essa granada aqui ó Errei Tem um maluco aqui ó Tomou na cuca O outro correu Eu estou com medo de ruxar Nossa velho Esse jogo dá umas travadas Foda E não é nem meu PC Cara Eu tenho uma placa de vídeo boa Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Faltou o mousepad Quase que eu morri E o spin só fica ali mano Vai ter que pagar IPTU Já era da casa Sei nem se IPTU é em casa Mas tá valendo Uh Quase que eu levei Tá dando umas travadinhas Mas Espero que não atrapalhe mano E os malucos não vazam dali Hum Tomei Tem hora que Que parece que não dá uns hit Vocês vão ver no vídeo Eu acho que vai ter umas horas Que não vai dar uns hitzinho Tá Os amigos tomou conta ali Eu tenho que Não Full hit Meu Deus Sem vida Caraca velho Até fiquei em silêncio Acho que ia morrer pro cara mano Tem hora que eu levei umas nubada Mas não é nubada nível É Yaze não É nubada nível hard Não é bom ficar de médico assim Gostoso né Hum Tomei Vanderlei Eu ia tentar pegar os caras de costas Só que acho que já morreram Os médicos que estavam ali Vamos por aqui ó Ih rapaz Putazudes Meu irmão Vou ficar aqui agora Ó Hum Tomei no rabicó Z-ni-ningue 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 Sem nem ler Vou por aqui agora Foda que eu mal Tô jogando Warface Cara Tô muito ruim Vocês não tão ligado Se eu tivesse treinando Ai corre Eu ia estar ruim do mesmo jeito, mas O que vale é Ah, tomei JK Os caras estão rushando ali na esquerda agora Essa granada vai, será? Uh, foi perto, hein Se não tivesse um conteneirzinho ali em cima Era abraço, hein Tomou Ah, ó Vocês viram o médico deitado lá no fundo, velho Ah, eu não Os caras não jogam, mano Tá em cima de mim? Vem, coach Vem, coach Canta, coach Canta, coach Levei o coreano Ai, tomei granada Aqui eu morri já, mano Tô só observando Foi o coreano que eu acabei de matar, meu irmão Ai Tem muito cara camperando ali, mano Será que eu taco um flash, rusho? Vou tacar aqui, ó Os caras tão ali que eu vi no minimapa Tá com uma Smokezita Rapaz, tá feita essa festa aqui, hein Será que eu rusho? Ah, levamos um só, velho Ah, levamos um só, velho Morri pro Pro sniper Vamos lá Tamo ganhando Tem 4 minutinhos Dá pra fazer um KD bacana, eu acho Tem um KD de 2 Tá valendo Será que tem cara vindo aqui? Nossa, dá umas quedas de FPS, mano Jogo bom da porra Ai Caralho Que medo, mano Eu não vou rushar, cara Tô ligado que tem um monte de maluca ali no fundo Olha lá Olha o tanto de nego na base dos caras Vou ficar aqui, ó Ah, rapaz Usei meu amiguinho de cobaia Ah, droga Dei full hit num nego ali Foi nesse carinha aqui, ó Ele fez te bag em mim, cara Nossa, não fez te bag em mim, meu irmão Pior coisa que você fez, rapaz Mexeu com a morte Ó, a granada Eu vou aqui por cima Vamos fazer que nem o Batman Vou cair voado em cima dos peitos Dos filha da Ah, tomou, né Ai, morri pro cara, mano Pelo menos eu levei Eu usei ninguém Com um tiro no peito Essa arminha é forte, cara Ela é de aluguel, tá Pra quem não sabe Eu acho meio difícil, mas Ela é de aluguel de GP Tem uns par de maluca ali, mano Levamos um Eu não vou por cima Que vai dar merda Pelo menos a gente levou um Hum, tá cheio de cara aqui, véi Não, eu morri Caraca, véi Ah, eu nobei Porra, tias Esperavam Eu tinha que ter esperado mais um pouco Pra ruxar, cara Eu fui muito na seca Eu fui seco atrás do gol, tá ligado Bobeei Ah, nego drama Nossa, furrit Eu tô falando Tem uns par de cara lá no fundo Pelo menos eu ganhei uma eliminação Quer dizer, não ganhei a eliminação Mas Ganhei a assistência Tem um cara ali em cima Que eu acho que já morreu Nossa, ele não tinha morrido não Ele tava vivo Caraca, véi Fiquei atirando no nada ali Pra ver se eu matava E matei Acho que eu vou subir Até pegar os caras de surprise Motherfucker Quer ver, ó Calma Espera um pouco Levei Pelo menos levei o coreano E o cara tomou Nossa, o cara que tacou Kraor, mano Numa Numa luca ali Sacanagem Tacar uma fumacinha Tô com flash E tô com medo de ruxar também Tá, tem um maluco ali Deu aquela estrifada Estrifada, né Pra dar a olhada Levei de longe Rapaz, aqui é 12 Aqui é canhão Ihihihi Dá um F4 aqui, ó No pó Tem que mexer com o psicológico dos caras O coreano tá loucão comigo já F4 no CF Tô falando Os caras ficavam putos, tio Vem, 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 amiguinho Vem, amiguinho Corre Os caras aqui, ó Fazer que nem a mesma coisa Vou fazer a mesma coisa Que os caras fizeram no comecinho, ó Ai Será que eu corro? Tomei no cu Tomei no fiofó, mano O cara veio certinho em mim Boa, moleque Boa, deu um HS lindo em mim Ah, não trava assim não, jogo Eu vou por cima de novo Será que vira? Ah, não dá pra ir por cima Tá, tem um maluco ali em cima, ali, ó Eu acho que eu não tenho visão dele aqui Agora eu tiro Ah, full hit Tava do lado do cara, mano Porra, só que eu ia falar bem da Uta Se ela dá essas tancadas, mostra Atacar aqui, ó Minadinha Vou ruxar Levei um Tô cego Ah, tinha um maluco atrás de mim Fiquei perdidão Caraca, parecia aquelas crianças na fila quando a mãe larga Na fila do supermercado Cinco segundos, galera Vai acabar já Ah, não vai dar tempo pra me matar ninguém Pelo menos a gente ganhou Ficamos em primeiro Não fizemos um KD muito bom Mas Eu não sou médico Dá um desconto aí, tá? Se você gostou, deixe seu like Se inscreve no canal Se você não for inscrito É só clicar aí, é de graça E não esquece de ir lá no meu Facebook No meu Facebook E compartilhar É... A publicação Desse vídeo, tá? Que eu vou estar postando lá Compartilha que eu vou estar mandando salve pra você no próximo vídeo E vocês vão estar ajudando o canal a chegar a 6k Que tá quase, moleque Tá quase E é isso, até a próxima Tchau